Hoje em dia, há muitas igrejas e ministérios em que a presença e o poder do Espírito Santo têm sido limitados. Estes ministérios talvez tenham grandes multidões, instalações sofisticadas ou eventos emocionantes, mas se a presença e o poder genuínos do Espírito Santo não forem bem-vindos e evidentes. Essas reuniões podem ser cerimônias meramente religiosas e vãs, grandes auditórios ou estádios podem ter multidões enormes, instalações sofisticadas e eventos emocionantes para um mero jogo de futebol. Contudo, essas circunstâncias externas têm pouco a ver com o fazer discípulos que diligentemente sigam a Jesus Cristo. Na história da igreja, há muitos lugares do nosso mundo em que Deus fez obras grandiosas e milagrosas através de vasos humanos submissos a Ele. Muitas dessas igrejas e até o de mesmo vastas regiões geográficas foram outrora conhecidas por sua dinâmica presença cristã. Infelizmente, hoje em dia, elas estão espiritualmente entenebrecidas. Os lugares em que a igreja outrora desenvolveu-se e teve uma grande influência. Agora estão vazios e sem a luz do Evangelho. Dentre as mais conhecidas da história do Novo Testamento, encontram-se as igrejas da Ásia Menor, hoje a nação da Turquia. Podemos ler sobre essas igrejas no livro do Apocalipse. Elas são comumente conhecidas como as sete igrejas do Apocalipse. Essas igrejas foram outrora proclamadas como poderosas, fortalezas da obra redentora de Cristo no coração dos homens. Muitos milagres aconteceram lá. Leia o livro de Atos. No entanto, os turistas pagam para andarem em meio às ruínas dos locais em que grandes apóstolos outrora pregaram a palavra da vida. Esses lugares agora estão sem vida e destituídos do poder do Evangelho. O que aconteceu com igrejas e ministérios que outrora foram grandes? Aquelas ruínas vazias, agora ocupadas somente pelos pássaros, permanecem como um alerta e uma lição a todos nós? O que podemos aprender é o seguinte. Sempre que nós, os líderes de igreja, começamos a depender de nossas próprias capacidades ou das tradições, títulos, políticas de igrejas ou até mesmo da instrução e do aprendizado, em vez da dependência do Espírito Santo de Deus e das eternas verdades da sua palavra, a vida e o poder de Deus começam a ir embora de nós como líderes e dos ministérios ou igrejas que Deus nos confiou. E aí Legenda por Sônia Ruberti